Mão na parede, no pescoço Uma amiga me chamou pra ir pra casa dela Pra conversar com ela, expor opiniões Mas chegando lá, fui perguntando pra ela O que é que é que eu tenho que você não me deixar em paz? Ela me disse, calma aí que eu vou te explicar Senta na minha cama que é pra gente poder conversar Eu vou mostrar o que eu quero fazer Agora eu vou mostrar pra você Mão na parede, no pescoço Vai beijando a minha boca Vai me deixando sem roupa Me deixando sem ação A gente estranha, a gente arranha A gente se ama E vai fazer namoro Mão na parede, no pescoço Vai beijando a minha boca Vai me deixando sem roupa Me deixando sem ação A gente estranha, a gente arranha A gente se ama E vai fazer namoro Uma amiga me chamou pra ir pra casa dela Pra conversar com ela, expor opiniões Mas chegando lá, fui perguntando pra ela O que é que é que eu tenho que você não me deixar em paz? Ela me disse, calma aí que eu vou te explicar Senta na minha cama que é pra gente poder conversar Eu vou mostrar o que eu quero fazer Agora eu vou mostrar pra você Mão na parede, no pescoço Vai beijando a minha boca Vai me deixando sem roupa Me deixando sem ação A gente estranha, a gente arranha A gente se ama E vai fazer namoro Mão na parede, no pescoço Vai beijando a minha boca Vai me deixando sem roupa Me deixando sem ação A gente estranha, a gente arranha A gente se ama E vai fazer namoro O que é que eu tenho que deixar em paz? Amém